A professora Francis, os aplausos para Bruna Venni Baltazar. A professora Francis, os aplausos para Bruna Venni Baltazar. Vai fazer a gente reviver os anos 80 agora, o minto dos anos 80 aí, que foi quando todos aqueles artistas de altíssimo nível americanos se reuniram para fazer aí um trabalho de rol pessoal na África. We Are the World, a música que ela traz pra gente, a banda da Francis, Bruna Venni Baltazar. O Outro Amém. 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 Amém.